A abertura da programação de Páscoa em Palmas foi nesta cerimônia realizada ainda na sexta-feira no pátio do Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori. É a primeira vez neste espaço. Nosso maior diferencial este ano foi a mudança de local, porque nas edições passadas nós realizávamos a Páscoa dos Ventos na Praça Bom Jesus. E este ano pensamos em deixar num espaço diferenciado, próximo do Departamento de Cultura, próximo aqui do espaço cultural do nosso município. A abertura foi marcada com a apresentação do Coral do Município Espetáculo Cultural Páscoa Encantada em uma carreta show. A apresentação foi feita por crianças dos CEMEIS. Os pais adoraram a iniciativa. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui participando desse momento. É a sétima edição da Páscoa dos Ventos em Palmas. Todo o espaço foi preparado para as crianças que vivem este momento mágico do coelho da Páscoa. A decoração com temas que nos remetem ao período atrai a atenção de todos. Os brinquedos ainda não haviam sido liberados para as crianças porque ainda passavam por vistorias. Autoridades presentes na abertura dos trabalhos destacaram a importância do município preparar uma festa desta natureza para a comunidade em geral, com destaque para as crianças. As crianças que são o futuro é a renovação como a Páscoa, é renovar. E as crianças, nós plantamos a semente e elas vão colher no futuro. A programação segue até o dia 16 de abril. Ali nós temos a questão da gastronomia, a questão do artesanato. Temos toda uma estrutura montada pensando no bem-estar dos nossos munícipes. Quem não pode ir ao local ver a abertura, fica aqui o canto de duas crianças que integram o espetáculo. Olhos vermelhos e pelo banquinho te passo ligeiro. Eu sou um coelhinho, sou muito assustado, porém sou guloso. Pelo uma cena, lá já fico manhoso. Pula, 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 pula